Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre os meus 5 príncipes favoritos da Disney Na semana passada eu falei sobre o meu top 5 das minhas princesas favoritas Se você não assistiu eu vou deixar aqui em cima no card E hoje falaremos sobre os príncipes Vamos começar logo pra ver se não ficar aqui ali, não é mesmo? O quinto príncipe da minha lista é o príncipe Felipe Príncipe Felipe da Bela Adormecida Ai, mas eu sei o que, o príncipe Felipe beijou a aurora da sem autorização Ele foi um estupridor, um assediador Não, não foi, sabe por que não foi? Porque, primeiro, ele e a Aurora eram completamente apaixonados um pelo outro Eles inclusive estavam marcando que se encontrar Quando a Aurora foi lá enganada pela Malévola E furou o dedo na roca e desmaiou, caiu lá no sono da morte Então, ele achando que tinha tomado um pé na bunda da Aurora Ele foi lá atrás dela e descobriu toda a verdade E aí ele foi guerreiro Ele foi, as fadinhas deram aquele escudo mágico pra ele Ele foi lá, enfrentou a Malévola, matou a Malévola E subiu até a torre e salvou a Aurora dando um beijo de amor nela Ele foi orientado a fazer isso Ele sabia que só o beijo de amor verdadeiro que salvaria ela da morte Então, ele não foi estuprador nem assediador como muitas pessoas falam Como eu já ouvi falando por aí Eu acho que ele salvou a vida da Aurora E eles foram felizes para sempre Porque eles se amavam Então, tipo, não tinha nada de assédio aí nessa porra Então, para de problematizar a família da Disney Como não tem que ser problematizado, porra Que isso era nos anos 50 Tá bom? Então, por favor Eu boto o Felipe aí na minha lista Número 5 por causa disso Porque ele foi lá, guerreiro, salvou a mulher dele Ele foi lá, entendeu? Brigou com a Malévola, matou aquela filha da puta E salvou a mina dele Então, o Felipe é nóis O quarto príncipe da minha lista É o Príncipe Navien O Príncipe Navien Príncipe Navien Da Princesa e o Sapo Nossa Pode ter crush em desenho, gente Porque eu acho o Príncipe Navien um gatíssimo Inclusive, eu conheço um cara que parece muito com o Príncipe Navien Toda vez que ele passa por mim, eu fico tipo Me deixa de se beijar, seu sapo gostoso do caralho Mas enfim, corta isso, galera Mas voltando pra realidade O Príncipe Navien nem que ser um gato Ele é um príncipe normal, né? No começo, ele é aquele príncipe padrão Mentidinho, mimadinho Até que, ufa, se ele ia pra tentar roubar a fortuna dele Faz o quê? Transforma ele num sapo E se materializa em Navien Pra poder conquistar aquela herdeira lá Aquela menina louca, a lourinha Que eu esqueci o nome agora Que é a prima amiga da Tiana E aí, o Navien vira um sapo e fica lá tentando Pouprovar pra todo mundo o que é o Navien Mas nem é que eles, obviamente Porque sapos não falam E aí, a Tiana, quando vira sapo Que ela acaba beijando o Navien E ao invés dele se transformar em príncipe Ela se transforma em sapo E aí, eles se convivem E aí, a Tiana dá uma lição de moral nele lá E mostra que é foda E ele tem um pouco de humildade E reconhece que ele tem que parar de ser um babaca Egocêntrico, príncipe mimadinho Como todo príncipe E aí, torna mais humano Se torna mais humano E aí, se forma um casazão do caralho Com a Tiana Que tipo, é um casalzão da porra Tá bom? Esses dois E aí, torna um dos casais mais fodas da Disney Na minha opinião E eu facilitei E vai pra casa do... Você sabe, né, gente? Então, enfim Não vou completar Porque pode ter criança me assistindo Eu tô aqui falando um monte de palavras Me perdoem, crianças Não repitam isso em casa Só quando vocês fizerem 18 anos Enfim, próximo O terceiro príncipe da minha lista É o Eric Da Pequena Sereia Sim, o Eric Marido de Ariel Pai da Melody Não da MC Melody É Melody mesmo Pra quem não sabe A Ariel é a única princesa que é mãe E na Pequena Sereia 2 Ela tem uma filhinha Chamada Melody Que é a cara do pai, inclusive A pessoa gera criança E a cara do pai, coitada Enfim O Eric Não é o meu príncipe favorito A Pequena Sereia é o meu filme favorito O Eric não é o meu príncipe favorito Porque ele é um banana Sim, eu acho ele um banana, gente Desculpa Ele só tá aqui porque ele é o marido da Ariel Tá? Por respeito a Ariel que ele está nessa lista E porque todos os outros príncipes além dele São mais bananas que ele Então, por isso que ele tá na minha lista Aí, enfim Foi mais por exclusão Eu acho ele um banana Por quê? Porque ele é mais um dos príncipes Em mimar da vida Né? Ele vai lá Achariel Achar bonitinho e tal Mas aí, quando ela perde a voz Ele é um trouxa Ele é um lerdo, gente Porque ele tá lá naquela parte do Kiss the girl O Sebastião lá Falou pra ele beijar a garota E o imbecil Um beijo a garota Apesar de estar lá Doido por ela, gente Meu filho, o que que tá acontecendo com você? Se você gosta dela Kiss the girl E ele ficava tipo Aí ele ainda, tipo Ah, a Ursula Quando vira Vanessa Que ela fala Com aquela concha lá Que ela começa a cantar com a voz da Ariel Como é que ele acredita que é ela, gente? Ah, porque eu escutei a voz E a parecida Cara, tu sabe que não é Tu não tá sentindo no teu coração Que não é E você é Cristo E quase casa com ela Mas é um trouxa É um otário Sabe? A Ariel lá Conta da mudinha Tô fazendo um sinalzinho De Libras Se ela soubesse Libras Ela conseguiria, entendeu? E se ele soubesse Libras também Mas não Porque a Disney Sempre facilitando tudo Dificultando tudo, na verdade Mas enfim Estou aqui divagando Ariel lá mudinha Coitada Tentando escrever pra ele Como ela não sabia escrever Porque ela não era alfabetizada Coitada da Ariel Gente, agora que eu tô me ligando nisso A bichinha é do alfabeto Coitada Enfim Ariel Lá tentando Toda mudinha Tentando lá avisar pro Eric Que que era ela E não era a porra da Ursula Ele demorou um século Pra perceber Que não era a porra da mulher Gente, ele é um banana Ele é um lerdo Mas enfim No final tudo deu certo Eles mataram a Ursula E ela casaram Bonitinhos e tal Mas o Eric é um lerdo, né gente? Vamos conversar aqui Entre nós Ele é um lerdo Mas ainda assim Tá no meu terceiro lugar da lista Porque além de ser bonita É o marido da Ari E a Ari é minha amiga Entendeu? Então Fica aí Fica aí quietinho Mas eu não erra Tu sabe disso Segundo lugar da lista Esse aí Não é príncipe Mas depois que casou com a princesa Virou príncipe Aladdin Muita gente não considera o Aladdin Como príncipe Mas ele é o príncipe alieno Não é mesmo? Então No momento que ele casa com a princesa Ele vira príncipe Então ele casou com a Jasmine Ele casou com a Jasmine, gente? Ele não casou com a Jasmine Gente Agora que eu percebi Estão morando juntos Sem casar Que modernos, né? Relacionamento é Legal União estável Enfim Legal, né gente? Não sabemos se a Ariel E... Se a Ariel e Cacete Tô confundindo o chão Ah, eu sou Gente, são cinco e meia da manhã Eu tô com sono Mas vamos conversar aqui Né? Ele não casou com a menina Mas ele... Ah, gente Finge que ele é príncipe, tá bom? Eu vou botar o Aladdin nessa lista Porque ele é o principi alieno Então bota aí no segundo lugar O principi alieno Bota aí a fotinha do principi alieno Bota aí Então o principi alieno É meu segundo favorito Porque o Aladdin é foda Entendeu? O filme leva o nome dele Ele é foda Ele é o elo de tudo Entendeu? O Aladdin é um dos melhores filmes Ele é muito sensacional Segundo lugar da lista Esse aí Não é príncipe Mas depois que casou com a princesa Virou príncipe Aladdin Muita gente não considera o Aladdin como príncipe Mas ele é o principi alieno, não é mesmo? Então no momento que ele casa com a princesa Ele vira príncipe Então ele casou com a Jasmine Ele casou com a Jasmine, gente? Ele não casou com a Jasmine Gente, agora que eu percebi Estão morando juntos sem casar Que modernos Relacionamento é Legal União estável Enfim Legal, né gente? Não sabemos se a Ariel e... Se a Ariel e... Cacete Estou confundindo o chão Gente, são cinco e meia da manhã Estou com sono Mas vamos conversar aqui Né? Ele não casou com a menina Mas ele... Ah gente, finge que ele é príncipe, tá bom? Eu vou botar o Aladdin nessa lista Porque ele é o principi alieno Então bota aí no segundo lugar o principi alieno Bota aí a fotinha do principi alieno, gente Bota aí Então o principi alieno é o meu segundo favorito Porque o Aladdin é foda Entendeu? O filme leva o nome dele Ele é foda Ele é o elo de tudo Entendeu? Aladdin é um dos melhores filmes Ele é muito sensacional Ele tem o abu Ele tem o gênio Quem tem o gênio tem tudo, gente Ele é maravilhoso O Aladdin é foda Então sim, ele merece o segundo lugar E só não merece o primeiro Porque o primeiro príncipe é melhor do que ele Não é mesmo? E o primeiro lugar da minha lista Medalinhas de Ouro É Flynn Rider Que também não era príncipe Mas virou príncipe depois que casou com a Rapunzel Sim O Flynn Rider é o meu favorito Porque o Link ser maravilhoso Mas eu prefiro o Flynn Rider Em... Em inglês Tá, gente? Porque em português é o Luciano Huck E não dá muito certo essa história Então eu não gosto do José Bezerra Então eu só gosto do Flynn Rider Legendado Esse sim é o meu príncipe favorito Porque a gente não tem como assistir Enrolados e dublados Não é mesmo? Enfim É... O Flynn Rider é o meu príncipe favorito Porque eu acho ele Totalmente avesso aos príncipes Ele é um príncipe fora do padrão Então ele é todo aquele jeitinho Todo errado dele Acaba acertando E no fim Ele e a Rapunzel também foram um dos casais mais lindos da Disney E... Ah! Eles são certos Tão erradinhos, sabe? Eles são muito fofos E eu acho o Flynn Rider um príncipe muito fofo Muito fofo Justamente por não fazer o padrãozinho príncipe Aquele jeitinho todo malandro dele Aquele charme dele E o jeito de levar a vida E de resolver as coisas E o jeito que ele cuidou da Rapunzel Que ele sempre se preocupou com ela Assim Quando ele levou ela pra... 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 Então... Eu acho assim Muito fofo Muito fofo Ele é um príncipe muito fofo E... Por isso que ele é o primeiro da minha lista Gente Me perda se você vai falar alguma besteira Porque eu tô com muito solta Estou com sombra Escrevidou isso aqui Muito triste E é isso Assim eu encerro o vídeo de hoje Os cinco príncipes estão aí pra vocês E semana que vem tem o último vídeo Desses top cinco todo que eu fiz Que são os top cinco Que é o top cinco, na verdade Dos cinco vilões mais fodas da Disney Os meus cinco vilões favoritos O melhor fica pro final, não é mesmo? Então aguardem que semana que vem tem vilão aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vamos conversar aqui embaixo Sobre os príncipes A gente vive falando sobre princesa Mas ignora os príncipes Vamos conversar Venham conversar comigo aqui nos comentários Gente Eu vivo pedindo pra vocês falarem nos comentários Me deixa no vácuo Vem conversar comigo Vamos conversar sobre os príncipes da Disney Fala aí O que vocês acham de cada príncipe que eu falei Quais são os favoritos de vocês O que vocês acham daquele príncipe sem nome Lá da Cinderela Aquele indigente Que não serve nem pra saber Onde é que fica o sapato no pé da porra da garota Então gente Vamos conversar O que vocês acham do meliante lá O marginalzinho Que invade a casa da Branca de Neve Ou o príncipe dela lá Vamos conversar sobre esses príncipes indigentes Então vamos conversar aqui embaixo Vamos abrir aqui um tópico O que vocês acham Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não me deixem no vácuo dessa vez Um beijo E até semana que vem Tchau